O credo apostólico e o juízo investigativo Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje continuamos a nossa série a respeito da doutrina do juízo investigativo Nesse momento nós estamos analisando o livro do Apocalipse e o livro de Daniel e nós identificamos Roma pagã e Roma papal como simbolizadas em Daniel e Apocalipse como o chifre pequeno de Daniel 7, o chifre pequeno de Daniel 8, o rei de feroz catadura de Daniel 8 o homem vil, o rei do norte de Daniel 11, a primeira besta de Apocalipse 13, a prostituta de Apocalipse 17 e a grande Babilônia de Apocalipse 18 E quando a gente faz afirmações dessa natureza, o que se espera não é que as pessoas acreditem no que nós estamos dizendo em nome da nossa própria autoridade, da nossa interpretação, da nossa religião e etc mas que de fato elas busquem entender o que está sendo dito em termos do estudo da Bíblia em si e também fazendo um tratamento honesto, imparcial e profundo em relação aos temas e personagens descritos de tais e tais formas até porque isso tem implicações extremamente graves em relação a um monte de questões por isso eu proponho para vocês e propus desde o vídeo anterior que a partir desse vídeo a gente comece a tratar um pouco mais a questão do Catecismo da Igreja Católica o texto oficial revisado de acordo com o texto em latim uma edição extremamente interessante daquilo que de fato é a fé da Igreja Católica Romana e se a gente vai dizer que o Império Romano na sua fase pagã e na sua fase papal representam aí, enfim, esses símbolos apocalípticos em Daniel e Apocalipse a gente tem que estar preparado para o contraditório para olhar o outro lado dessa história e averiguar se de fato é possível interpretar de tal e tal maneira ou se tal interpretação adventista é simplesmente uma forma de distorcer a Bíblia para promover uma perseguição religiosa à Igreja de Cristo à Igreja Católica Romana Existem milhões de assuntos que tocam esse ponto de forma direta ou indireta nós não vamos fazer uma abordagem muito geral e muito ampla a minha vontade até é fazer isso esse livro aqui tem quase mil páginas de conteúdo não teria problema nenhum da gente analisá-lo de forma relativamente extensa mas também tomaria muito tempo desta série então eu vou fazer uma abordagem detalhada o suficiente para fundamentar as convicções adventistas ainda que recomendo o estudo particular de cada um em relação aos temas propostos nessa série e eu vou inclusive oferecer um pouco de literatura para vocês além da questão do próprio Catecismo Romano caso vocês queiram se aprofundar um pouquinho mais nas questões em torno da teologia católica e eu recomendo entusiasticamente o livro do Jaroslav Pelikan Tradição Cristã O Surgimento da Tradição Católica do ano 100 ao ano 600 eu acho que esse livro é um dos livros mais fundamentais para que as pessoas conheçam o desenvolvimento o desenvolvimento daquilo que vai se tornar a tradição católica muito interessante esse material recomendo fortemente vai ficar um link na descrição desse vídeo para você adquiri-lo se você quiser ter um pouco do outro lado da história também o Espírito do Cristianismo Oriental que é o segundo livro desta série acho que são cinco ou seis livros desta série vou colocar na descrição para vocês comprarem vocês podem comprar os cinco livros completos ou vocês podem comprar um por um de acordo com o dinheiro e o interesse de vocês mas provavelmente esse material do Jaroslav Pelikan seja o material mais importante sobre história da doutrina cristã publicada em português tá bom? fechou? ok então isto posto recomendo fortemente a análise criteriosa profunda textual, bibliográfica de todas as polêmicas em torno do que vou dizer aqui mas gostaria de ser o mais honesto imparcial profundo o possível com a fé católica que está aqui descrita já de antemão como o chifre pequeno de Daniel como a besta do apocalipse como a Babilônia do apocalipse a prostituta do apocalipse e eu entendo e reconheço que tais imagens não são vistas com bons olhos pelas pessoas que mantêm a convicção católica romana em função da sua fé da sua tradição da sua família e etc e já adianto também que o objetivo aqui não é criticar papa, padres, bispos arcebispos sei lá mais o que ou fiéis da igreja católica romana a ideia aqui é fazer uma leitura da palavra de Deus em termos das profecias apocalípticas que apontam na nossa visão historicista para Roma pagã e Roma papal como cumprimento das imagens apocalípticas e em função disso a gente vai precisar pensar de forma relativamente profunda na natureza da igreja nos ensinos da igreja nas práticas da igreja em função das quais a gente vai poder confirmar ou não confirmar esta compreensão adventista de que o catolicismo romano encarna tais e tais entidades profeticamente colocadas em Daniel e Apocalipse e aí assim eu gostaria de analisar com vocês hoje uma introdução sobre a doutrina do juízo investigativo em função do credo apostólico que inclusive serve de base para a produção do catecismo católico o catecismo católico se você vai dar uma olhadinha tipo no seu índice coloca aqui índice geral se você dá uma olhadinha como que o catecismo está descrito você percebe que o catecismo está descrito de acordo com a oração do credo creio em Deus Pai todo poderoso creio em Jesus Cristo seu filho etc e aí por aí vai creio no Espírito Santo tal, 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 tal são exposições um pouco mais profundas daquilo que é a fé cristã na visão católico romana e eu vou ler para vocês a oração do credo completa existem versões um pouco diferentes existem versões mais antigas versões mais novas com uma linguagem assim com uma linguagem assada eu escolhi uma das versões e vou ler para vocês a maioria dos católicos vai saber de cor a oração do credo eu não sou um deles até um pouco por causa da ênfase protestante em não ficar repetindo orações então em geral a comunidade católica tem a tendência de decorar as orações de uma forma um pouco diferente na tradição da tradição protestante mas eu vou ler para vocês a oração do credo do credo apostólico e nós vamos enxergar um pouco aqui algumas implicações em torno da doutrina do juízo investigativo e aí nós vamos até o catecismo da igreja católica e nós vamos ler o que que se comenta inicialmente em relação ao tema do juízo e isso vai começar a contextualizar as nossas reflexões sobre a doutrina católica romana e toda a sua identidade como igreja cristã ou como besta do apocalipse babilônia e prostituta e aí a discussão vai ficar extremamente interessante tá bom então vamos lá a oração do credo apostólico diz assim creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra de todas as coisas visíveis e invisíveis creio em um só Senhor Jesus Cristo Filho Unigênito do Pai Nascido do Pai antes de todos os séculos Deus de Deus luz da luz Deus verdadeiro de Deus verdadeiro gerado não criado consubstancial ao Pai por ele todas as coisas foram feitas e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem também foi por nós crucificado sob Pôncio Pilatos padeceu e foi sepultado ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus onde está sentado à direita do Pai de novo há de vir em sua glória para julgar vivos e mortos e seu reino não terá fim creio no Espírito Santo Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho é adorado e glorificado ele que falou pelos profetas creio na igreja una santa católica e apostólica professo um só batismo para remissão de pecados e creio na ressurreição dos mortos e na vida eterna no mundo que há de vir amém alguns trechos não estão presentes na leitura que fiz fala que Jesus desceu a mansão dos mortos uma outra forma de colocar a ideia do creio na igreja una santa católica é dizer creio na santa igreja católica em outros momentos também em vez de falar que professo um só batismo se diz creio na comunhão dos santos então existem algumas variações em relação ao credo esse credo é muito antigo e como é possível que uma estrutura eclesiástica que mantenha uma visão tão absolutamente cristã da realidade possa ser o anticristo a besta a prostituta a babilônia o chifre pequeno e coisas desse tipo porque se você analisa a oração do credo especialmente à luz das profundas considerações do catecismo da igreja católica você é obrigado a identificar nesta oração um credo profundamente cristão inclusive muito bem feito muito bem resumido muito bem construído com as principais questões em torno de quem é Deus quem é Cristo quem é o Espírito Santo em torno das questões de salvação em torno das questões da ressurreição da vida eterna de maneira que já se torna um pouco confusa a aplicação das imagens apocalípticas das bestas e enfim e tal a uma igreja a uma estrutura etc cuja doutrina é tão profundamente cristã e a gente vai trabalhar um pouco dessas questões a partir de agora eu tenho a tendência de fazer as coisas assim mais gerais mais amplas mais completas para tentar dar um panorama geral para as pessoas até para elas se situarem nas discussões específicas mas eu decidi nessa introdução em relação ao catecismo da igreja católica me focar em algumas questões que tem que ver especificamente com a doutrina do juízo investigativo para a gente não perder um pouco nosso foco dentro da nossa série então veja que questão interessante como que a oração do credo apostólico remonta a algumas questões da linguagem da carta aos hebreus do livro de Daniel e trata a doutrina do juízo investigativo de alguma forma bastante explícita claro dentro do mundo fora das fronteiras adventistas não se refere ao juízo final com essa distinção didática que nós fazemos juízo investigativo juízo comprovativo e juízo executivo em geral as tradições cristãs falam de juízo final e é exatamente isso então quando o adventismo fala de juízo investigativo nós estamos falando da primeira fase do juízo final e juízo final e juízo investigativo é a mesma coisa a diferença é que nós vemos o juízo final dentro desse processo dividido didaticamente em três momentos diferentes e muitas vezes as pessoas têm a tendência de ver o juízo final como uma coisa só não separado destas três formas mas quando o credo apostólico diz crer no Jesus Cristo que está sentado à direita do Pai que de novo há de vir em sua glória no contexto do julgamento dos vivos e dos mortos e o seu reino não terá fim aqui você percebe claramente a linguagem do livro de Daniel a linguagem do livro de Hebreus e o juízo dos vivos e dos mortos cravado no coração do credo e a doutrina do juízo investigativo é a compreensão adventista da primeira fase desse julgamento dos vivos e dos mortos que contextualiza a segunda vinda de Cristo em sua glória para o qual inclusive para a qual a segunda vinda o credo apostólico aponta com absoluta base bíblica absoluta fidelidade em geral a doutrina essencialmente cristã do credo apostólico aí o que acontece o catecismo da igreja católica quebra esse credo em cada uma das suas frases e comenta cada uma delas e hoje nós vamos ler esse artigo aqui o artigo 7 de onde virá julgar vivos e mortos não sei se você está conseguindo ler direito mas é exatamente o momento em que o catecismo da igreja católica vai se aprofundar um pouquinho mais na doutrina do juízo e aí nós vamos ler o que o catolicismo romano tem a nos dizer sobre isso para contextualizar algumas considerações que serão feitas nesse vídeo e nos vídeos posteriores falando um pouquinho de catolicismo romano besta do apocalipse juízo investigativo contaminação do santuário purificação do santuário existem muitas dúvidas das pessoas em relação a se e como tais imagens se aplicam ou não dentro da visão adventista e as discussões vão ficar extremamente bacanas a partir de agora então o artigo 7 do catecismo da igreja católica diz assim de onde virá julgar vivos e mortos primeira parte Cristo já reina pela igreja e aí a igreja católica diz o seguinte Cristo morreu e reviveu para ser o senhor dos mortos e dos vivos Romanos 14 verso 9 a ascensão de Cristo ao céu significa sua participação em sua humanidade no poder e na autoridade do próprio Deus Jesus Cristo é senhor possui todo o poder nos céus e na terra está acima de toda autoridade poder potentado e soberania pois o pai tudo submeteu debaixo dos seus pés Efésios 1 versos 20 a 22 Cristo é o senhor do cosmo e da história nele a história do homem e mesmo toda a criação encontram sua recapitulação sua consumação transcendente como o senhor Cristo também é o cabeça da igreja que é o seu corpo elevado ao céu e glorificado tendo assim cumprido plenamente sua missão está consumado né pessoal ele permanece na terra em sua igreja a redenção é a fonte da autoridade que Cristo em virtude do Espírito Santo exerce sobre a igreja o reino de Cristo já está misteriosamente presente na igreja germe e início deste reino na terra desde a ascensão o desígnio de Deus entrou em sua consumação já estamos na última hora 1 João 2 verso 18 portanto a era final do mundo já chegou para nós e a renovação do mundo já está irrevogavelmente realizada e de certo modo antecipada nesta terra pois já na igreja se reveste aliás pois já na terra a igreja se reveste de verdadeira santidade embora imperfeita o reino de Cristo já manifesta sua presença pelos sinais milagrosos que acompanham seu anúncio pela igreja irmãos quando eu leio o catecismo da igreja católica romana eu sou tomado de admiração em grande medida eu não fico me concentrando unicamente em encontrar defeitos erros heresias e problemas no catecismo católico romano eu posso dizer inúmeros amens para muito ou quase tudo do que aqui está dito aqui se fala da morte e ressurreição de Cristo sua ascensão ao céu sua condição de autoridade absoluta sentado à destra do trono da majestade de Deus do trono do céu tudo submetido debaixo dos seus pés e Cristo Senhor do universo da história de todas as coisas Cristo morre pelo homem ressuscita pelo homem é o cabeça da igreja e a igreja é o seu corpo ele se eleva ao céu tendo cumprido plenamente a sua missão e aí começam as questões interessantes mas permanece na terra através da igreja e agora a igreja vai se colocar de alguma forma como a manifestação de Cristo na terra esta questão vai estar na base de grande parte das polêmicas em função do catolicismo romano à luz de tudo aquilo que a gente está tratando dentro dessa série mas vamos com calma e não vamos tratar isso inicialmente de forma muito polêmica tá Cristo é representado pela igreja está na igreja reina sobre a igreja usa a igreja de certa forma o seu reino já está presente na igreja e essa igreja está na terra a gente precisa tomar um pouco de cuidado com tais e tais questões porque dentro de um ambiente por exemplo de polêmicas religiosas alguém vai dizer que isso é mentira na tradição do outro para dizer que isso é verdade na sua tradição então a igreja é o reino de Deus em certo sentido sim mas a igreja adventista não é a igreja católica e a igreja católica vai devolver não é a igreja católica não é a igreja adventista vamos com calma com essas polêmicas tá e ainda assim nós teremos que identificar se de fato faz sentido dizer que Cristo está na terra através da igreja e a igreja é de fato essa representante de Cristo nesses termos tá mas vamos deixar um pouco dessa questão para para o amadurecimento da nossa discussão mas é importante identificar que aqui está um cerne de problemas e discussões em relação à questão seja como for aqui o catecismo romano fala da escatologia realizada desde a ascensão o designio de Deus entrou em consumação e já estamos na última hora isso é interessante né então Cristo consumou a sua obra sobre a terra e subiu ao céu então isso indica que já o designio de Deus entrou em fase de consumação já estamos já estamos na última hora que conduzirá a história ao fim porque o mundo já está irrevogavelmente renovado por aquilo que Cristo fez na sua morte e na sua ressurreição e os frutos disso já se antecipam de certa medida em certa medida na igreja que se reveste já de verdadeira santidade embora se mantenha ainda imperfeita e aqui existe uma questão extremamente interessante a ortodoxia do que está sendo dito aqui em termos doutrinários é extremamente profunda e reconhecível então Cristo está na terra a igreja é o reino de Cristo a tendência muitas vezes é de fazer o que então de ignorar a escatologia ainda não consumada ou ainda não da tensão escatológica e tentar buscar na igreja esse paraíso onde Cristo está e a igreja já reconhece que na verdade não é exatamente isso apesar da santidade verdadeira que nela se encontra segundo seus próprios termos ela permanece ainda imperfeita isso é um reconhecimento da tensão escatológica já existe santidade mas ainda não existe perfeição absoluta inclusive dentro desses termos não seria nem um pouco herético ou heterodoxo dizer que tem muito adventista do sétimo dia que vai precisar aprender com o catecismo da igreja católica romana que nesse ponto está absolutamente correto a igreja pode e deve ser santa inclusive em termos verdadeiros mas não se deve esperar da igreja perfeição e aquilo que pode ser combatido dentro da igreja não é a imperfeição mas é o pecado deliberado porque a igreja deve ser santa ela não tem que ser perfeita porque a perfeição virá na glorificação no paraíso mas ela deve ser santa então quando a igreja justifica o pecado malicioso maldoso rebelde em nome da imperfeição ela deve e pode ser repreendida porque ela deve manifestar as características da sua santidade no mundo e aí eu estou falando da igreja de uma forma mais completa e geral incluindo o adventismo do sétimo dia as questões da santidade perfeição da igreja são muito discutidas entre os adventistas e naturalmente também entre os católicos romanos que já chegaram à conclusão correta que a igreja pode ser santa nesta terra mas ainda não será perfeita se você entender isso você já escapou do perfeccionismo no contexto eclesiástico da igreja e isso é algo extremamente interessante aí ele vai falar aqui dos sinais milagrosos que acompanham o anúncio de Cristo através da igreja através dessa questão aqui existe uma polêmica bastante interessante em função dos sinais e prodígios da mentira descritos lá na correspondência paulina aos tessalonicenses em função do ministério da iniquidade isso é muito interessante da gente analisar porque os católicos acusarão esses milagreiros os protestantes de serem o cumprimento da profecia apocalíptica de que esses milagres que supostamente acontecem no ambiente pentecostal neopentecostal é a obra do engano e os protestantes etc vão devolver essa crítica aos católicos esses milagres que dizem que Maria está fazendo porque fez a peregrinação a favor da Maria a favor do João pediu para a mãe de Jesus e a mãe de Jesus atendeu isso é a obra do engano e os sinais do anticristo e ambas as tradições acusar-se-ão mutuamente em função desta interessante questão e aí fica ela de pano de fundo polêmico também para a gente já pensar que também tem treta nesse assunto aqui também aí o catecismo católico continua analisando a ideia de que Cristo ainda espera que tudo lhe seja submetido aqui existe a manifestação da tensão já e ainda não Cristo já reina na igreja mas ainda espera que tudo lhe seja submetido então aqui há uma escatologia realizada Cristo já morreu já venceu a morte já subiu ao céu já entrou a fase final da consumação da história mas ainda não terminou a história então aqui existe o reconhecimento das questões do ainda não da escatologia que são muito interessantes aí o catecismo da igreja católica diz assim já presente em sua igreja o reino de Cristo ainda não está consumado com poder e grande glória Lucas 21 verso 17 pelo advento do rei na terra ou seja Jesus já veio já morreu já ressuscitou já é o rei do universo mas calma porque na terra ainda há um reino concorrente ainda que o reino de Deus já se manifeste em certo sentido na terra aí o catecismo continua esse reino ainda é atacado pelos poderes maus embora eles já tenham sido vencidos em sua base pela páscoa de Cristo enquanto tudo não for submetido a ele a igreja peregrina leva consigo seus sacramentos e suas instituições que pertencem à idade presente a figura deste mundo que passa e ela mesma vive entre as criaturas que gemem e sofrem como que dores do parto até a manifestação dos filhos de Deus por esse motivo os cristãos oram sobretudo na Eucaristia para apressar a volta de Cristo dizendo ora vem Senhor Jesus Apocalipse 22 verso 20 Cristo afirmou antes de sua ascensão que ainda não chegar a hora do estabelecimento glorioso do reino messiânico esperado por Israel que deveria trazer a todos os homens segundo os profetas a ordem definitiva da justiça do amor e da paz o tempo presente é segundo o Senhor o tempo do espírito e do testemunho mas também é um tempo marcado pela tristeza pela provação final que não poupa a igreja e inaugura os combates dos últimos dias é um tempo de expectativa e vigília é extremamente interessante ler tudo isso na boca do catolicismo romano Cristo já está presente na igreja mas o reino ainda não se consumou está consumado mas ainda não está consumado tensão escatológica clara reconhecida aqui também na doutrina católica então assim o reino de Deus já está de certo modo manifesto no mundo através da igreja mas ainda não de forma plena e completa e esse reino de Deus já manifesto na igreja continua sofrendo ataque dos poderes malignos esses poderes já foram vencidos por Cristo na cruz mas ainda se manifestam historicamente contra a igreja daqui a pouco esse pessoal está falando de Apocalipse 12 e a igreja perseguida aqui né muito legal inclusive muito próximo as questões adventistas a visão adventista de uma forma geral claro você percebe que aqui o catolicismo já coloca a sua natureza sacramental o seu apreço pelas suas próprias instituições isso aqui vai ter um pouco de treta em nome disso né mas aí no contexto da visão católica da Eucaristia se anuncia a vinda de Cristo né ora vem Senhor Jesus ou seja daqui a pouco o católico vai me processar para tirar o nome vem Senhor Jesus do meu canal porque isso pertence à fé católica e não a essa fé adventista que ataca a fé verdadeira da igreja verdadeira e que tenta pintá-la como anticristo quando unicamente ela é a igreja do Senhor muito interessante o que vai surgir a partir daqui e aí o catecismo continua falando que Jesus reconhece que ainda não chegou o momento do estabelecimento do reino glorioso e que enquanto esse tempo não chega o tempo presente onde a igreja vive é marcado pelo conflito provação que não poupa a igreja inclusive nesse ponto é um ponto interessante né existem entre os evangélicos uma escatologia dispensacionalista pré-tribulacionista né que fala que antes da tribulação dos últimos dias Deus vai tirar a igreja da terra pelo arrebatamento secreto o que é absolutamente fantasioso não tem base sólida na palavra de Deus e é interessante que nesse ponto o catolicismo romano está absolutamente correto e esse movimento evangélico aí de pré-tribulacionismo e arrebatamento secreto está absolutamente errado porque a igreja vive no tempo presente um tempo marcado por provação tristeza perseguição e a igreja não é e não foi poupada e não será poupada disso até que Cristo venha mais uma vez a visão católica que se demonstra ortodoxa e correta inclusive acima da visão de certos evangélicos em relação a tais e tais questões e aí o catecismo da igreja católica continua dizendo do advento glorioso de Cristo como a esperança de Israel e ele diz o seguinte a partir da ascensão o advento de Cristo em glória é iminente embora embora não nos caiba conhecer os tempos e momentos que o pai fixou de acordo com sua própria autoridade este acontecimento escatológico pode acontecer a qualquer momento ainda que estejam retidos tanto ele como aprovação final que há de precedê-lo a vinda do Messias glorioso depende a todo momento da história do reconhecimento dele por parte de todo Israel uma parte desse Israel se endureceu Romanos 11 25 na incredulidade Romanos 11 verso 20 para com o Senhor Jesus São Pedro o afirma aos judeus de Jerusalém depois do Pentecostes Atos 3 versos 19 a 21 arrependei-vos pois e convertei-vos a fim de que sejam apagados os vossos pecados e deste modo venham da face do Senhor os tempos do refrigério então ele enviará o Cristo que vos foi destinado Jesus a quem o céu deve acolher até o tempo da restauração de todas as coisas das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas e São Paulo faz eco a Pedro dizendo se a rejeição deles resultou na reconciliação do mundo o que será o acolhimento deles se não a vida que vem dentre os mortos a entrada da plenitude dos judeus na salvação messiânica depois da plenitude dos pagãos dará ao povo de Deus a possibilidade de realizar a plenitude de Cristo na qual Deus será tudo em todos Efésios 4 verso 13 1 Coríntios 15 verso 28 existem inúmeras lições profundamente interessantes inclusive para o adventismo do sétimo dia em relação a tais questões a partir da ascensão de Cristo a segunda vinda pode acontecer a qualquer momento ainda que os eventos finais ainda não tenham se amadurecido na história ainda estão retidos a provação final que há de preceder a segunda vinda isso é muito interessante inclusive ressoa um pouco da imagem lá de Tessalonicenses aquele que o detém até que se manifeste o inico e tal que então fará toda a sua obra e depois Jesus vai voltar e matar esse inico bem interessante aqui a questão e enfim aí ele vai falar um pouco de Romanos capítulo 11 que tem que vir todo o Israel para se converter ao Messias e aí haverá os eventos finais em função das questões e tal muito interessante a visão católico-romana de tais e tais questões que pode inclusive ajudar a gente a burilar e pensar a nossa própria compreensão adventista que está de alguma forma refletida nisso tudo aqui os eventos finais ainda não se cumpriram em todos os seus detalhes e pormenores de maneira que Cristo ainda não está no retorno imediato mas a gente não pode em nome disso eliminar a questão de que esse momento escatológico pode chegar a qualquer momento e os eventos finais podem se cumprir em pouco tempo e tal e tudo muito interessante dentro do contexto da discussão do segundo advento de Cristo e é interessante ver essas questões sendo muito bem trabalhadas e colocadas no Catecismo Romano aparentemente quase não tem heresia nesse negócio aqui quase não tem erro muito pelo contrário são muito sábios muito ortodoxos muito corretos na imensa maioria de tudo o que dizem e aí a gente fala que o catolicismo é a besta é o chifre pequeno é a prostituta é não sei o que e você encontra tamanha sabedoria bíblica nas próprias fontes da igreja como que isso funciona? mas antes da gente caminhar para conduzir algumas respostas em função disso o Catecismo continua se aprofundando nesta questão e o Catecismo diz o seguinte antes do advento de Cristo a igreja deve passar por uma aprovação final que abalará a fé de muitos crentes a perseguição que acompanha a peregrinação da igreja na terra desvendará o mistério da iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente aos seus problemas à custa da apostasia da verdade a impostura religiosa suprema é a do anticristo isto é a de um pseudo messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e do seu messias que veio na carne essa impostura anticrística já se esboça no mundo toda vez que se pretende realizar na história a esperança messiânica que só se pode realizar para além dela por meio do juízo escatológico mesmo de forma mitigada a igreja rejeitou essa falsificação do reino vindouro sob o nome de milenarismo sobretudo sobre a forma política de um messianismo secularizado que é intrinsecamente perverso a igreja só entrará na glória do reino por meio desta verdadeira páscoa em que seguirá seu senhor em sua morte e ressurreição portanto o reino não se realizará por um triunfo histórico da igreja segundo um progresso ascendente mas por uma vitória que vem de Deus sobre o desencadeamento último do mal que fará sua esposa descer do céu o triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma do juízo final depois do derradeiro abalo cósmico deste mundo que passa meus queridos eu fico até arrepiado de ler esse negócio sinceramente falando no sentido positivo do negócio se você dissesse que isso aqui foi escrito pela igreja adventista do sétimo dia dificilmente isso aqui poderia ser melhor descrito olha que interessante existe a ideia da tribulação da perseguição antes do advento de Cristo realizado contra a igreja essa é uma das características principais da identidade adventista em relação às profecias o adventismo crê que será perseguido no contexto dos eventos finais antes da segunda vinda e interessantemente o catolicismo acredita exatamente na mesma coisa só que nesse ponto ainda o catolicismo dá show de entendimento em cima de alguns adventistas isso tem que ser reconhecido claramente veja que interessante o que que o catolicismo aqui chama de a impostura religiosa suprema do anticristo ele chama da impostura anticrística do anticristo ele diz que essa apostasia essa impostura essa manifestação do anticristo acontece toda vez que se pretende realizar na história a esperança messiânica que só se pode realizar para além dela em outras palavras toda vez que uma comunidade cristã tenta resolver a tensão escatológica antes da segunda vinda de Cristo você tem uma manifestação do anticristo da heresia do engano religioso e eu concordo em absoluto sabe por quê? porque é exatamente o problema da resolução da tensão escatológica antes da segunda vinda que torna alguns adventistas do sétimo dia perfeccionistas legalistas e heréticos em função do seu entendimento dos eventos finais claro eles tentam mascarar isso como fidelidade a Ellen White porque Ellen White disse isso e aquilo mas no final das contas o que há no meio do perfeccionismo adventista é uma manifestação que segundo a teologia católica e nesse ponto eu concordo com ela é uma manifestação anticristã porque é tentar solucionar o dilema da tensão escatológica antes da segunda vinda por isso os perfeccionistas pregam o que? você vai viver absolutamente sem pecado antes da segunda vinda após o fechamento da porta da graça como se você fosse viver no paraíso no contexto do fechamento da porta da graça até a segunda vinda vai ser o momento mais difícil da história do mundo inteiro e ninguém estará glorificado e todo mundo permanecerá por natureza por inclinação pecador e imperfeito e dentro desse ponto eu só posso concordar com tal colocação do catecismo católico romano claro a afirmação do catecismo católico não tem por vista esta manifestação anticristã do perfeccionismo adventista como eu estou fazendo a aplicação inclusive dentro desse ponto o catolicismo faz uma crítica ao milenarismo em termos assim realmente da doutrina de um milênio na terra onde a terra virará o paraíso nesse ponto inclusive a igreja católica se revela inclusive com a fé adventista não tem um milênio de paz na terra antes do advento o advento acontecerá durante o que o ápice do momento negro da história do mundo dentro desse ponto também a fé adventista e a fé católica são idênticas e isso é muito interessante também se você for parar para pensar 90% do que o catolicismo está dizendo aqui é concordado no contexto adventista do sétimo dia claro essa questão aí da perfeição sem pecado é discordada por parte de alguns adventistas mas a discordância maior mesmo tem que ver com a igreja representando Cristo na terra aí é a discordância de fato mas aí essa questão do perfeccionismo é uma tensão dentro do adventismo que também tem o ataque do espírito do anticristo que tenta manifestar-se na igreja sob o pretexto da doutrina perfeccionista de viver sem pecado antes da volta de Jesus tal e etc mas a gente pode inclusive depois do final da minha série sobre juízo investigativo voltar a falar um pouquinho mais de perfeccionismo até para vocês entenderem mais e melhor esse assunto à luz de toda a questão do juízo investigativo tá bom e então a igreja católica coloca claramente que a igreja só entrará na glória depois de uma manifestação final do mal e a igreja não entra no reino como quem triunfa historicamente então a igreja vai conseguir se santificar a tal ponto de viver sem pecado e aí Jesus vai voltar e vai triunfar a igreja e a igreja vai vindicar o caráter de Cristo e coisas desse tipo sabe essa não é a fé cristã adventista e nem católica romana nesse ponto claro os perfeccionistas vão tentar fazer esse contraponto quem acredita que não vai ter esse triunfo histórico da igreja é porque está de acordo com o espírito do anticristo que é a Babilônia e o catolicismo e a verdade é que vai haver esse triunfo histórico da igreja a teologia da última geração e coisas desse tipo seja como for para sustentar tal questão você vai ter que quebrar a tensão escatológica no meio você vai ter que quebrar a doutrina da depravação total e do pecado e da imperfeição dos crentes mesmo no contexto da salvação então é um preço muito caro que se paga para se defender uma fantasia perfeccionista e o catolicismo dentro desse ponto já percebeu os perigos dessa fantasia e admite a imperfeição da sua própria igreja e admite que a vitória no final dos tempos na segunda vinda é uma vitória de Deus e não da igreja isso é extremamente interessante dentro desse ponto o catolicismo pega o adventismo perfeccionista desses malucos aí por aí e dá tapa na cara assim ó é bem legal muito interessante aí depois dessa discussão aqui a gente termina com o catolicismo falando especificamente do juízo dos vivos e dos mortos inclusive no parágrafo anterior ele falou que o triunfo de Deus na última revolta do mal assumirá a forma do juízo final opa o juízo final é a forma da vitória de Deus no contexto final interessante na visão adventista aí o catolicismo não partilha desta convicção esse juízo começou na metade do século 29 está em andamento com vistas à consumação da segunda vinda de Cristo mas nós adventistas podemos concordar que esse juízo final esse juízo investigativo toma a forma do triunfo de Deus sobre a última revolta do mal que é o que nós estamos vivendo nos contextos do nosso mundo desde o século 19 até aqui amadurecendo nessa sociedade cada vez mais ateia hedonista maldosa maliciosa corrupta que simboliza os últimos dias de acordo com as profecias bíblicas tudo extremamente interessante quem tiver conseguindo se concentrar e prestar atenção no que eu estou dizendo há de convir e concordar comigo aí o catolicismo termina dizendo o seguinte na linha dos profetas e de João Batista Jesus anunciou em sua pregação o juízo do último dia então será revelada a conduta de cada um e os segredos dos corações será também condenada a incredulidade culpada que fez pouco caso da graça oferecida por Deus a atitude em relação ao próximo revelará o acolhimento ou recusa da graça e do amor de Deus Jesus dirá no último dia cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos pequeninos a mim o fizeste Cristo é o Senhor da vida eterna o pleno direito de julgar definitivamente as obras e os corações dos homens pertencem a ele enquanto redentor do mundo ele adquiriu este direito por sua cruz o pai entregou todo julgamento a filho mas o filho não veio para julgar e sim para salvar e para dar a sua vida que nele está é pela recusa da graça nesta vida que cada um já se julga a si mesmo recebe de acordo com suas obras e pode condenar-se para a eternidade caso recuse o espírito do amor uau uau o adventismo do sétimo dia deve poder concordar com praticamente tudo que aqui está dito é extremamente interessante aqui se fala que Jesus foi um anunciador do juízo do último dia isso coloca o juízo final o juízo investigativo em conexão com o último dia com os eventos finais em plena harmonia com a fé adventista e dentro dos resultados desse juízo haverá a salvação de quem ama a Deus crê em Deus aceita a graça manifesta os dons os frutos e as obras da graça e a condenação daqueles que rejeitam vivem no pecado não amam a Deus não amam o próximo e etc porque Deus deu ao filho o poder do julgamento e o filho voltará no contexto desse julgamento nos últimos dias tá isso é absolutamente impressionante e extremamente interessante colocando em grande medida a visão católico romana do juízo final em grande semelhança e grande harmonia com a visão adventista do juízo investigativo que é o início do juízo final na nossa visão aí o catecismo faz um resumo de tudo o que disse nessas questões porque todo o final do catecismo tem um resuminho e aí o resuminho diz assim 1 Cristo Senhor já reina pela igreja mas ainda não estão submetidas todas as coisas deste mundo o triunfo do reino de Cristo não se dará sem uma última investida das potências do mal então ele reconhece a tensão já ainda não e reconhece que Cristo só voltará no contexto da última investida da obra do mal segundo ponto no dia do juízo por ocasião do fim do mundo Cristo virá na glória para realizar o triunfo definitivo do bem sobre o mal os quais como o trigo e o joio terão crescido junto ao longo da história aqui existe a conexão do juízo com o último dia o fim dos tempos onde vai se separar o joio e o trigo extremamente interessante em relativa harmonia com a doutrina do juízo final com a doutrina do juízo investigativo claro a impressão que dá aqui é que Cristo vem fazer o juízo final na sua vinda e depois se separa o joio e o trigo a visão adventista é um pouco diferente Jesus faz o juízo primeiro e depois volta e se revela quem é o joio e o trigo na sua vinda seja como for está bem próximas às visões do catolicismo e do adventismo do sétimo dia e por fim terceiro ponto o catolicismo diz assim ao vir no fim dos tempos para julgar os vivos e os mortos o Cristo glorioso revelará a disposição secreta dos corações e retribuirá a cada um segundo as suas obras segundo tiver acolhido ou rejeitado a graça então o padrão final e último do juízo é acolhimento ou não acolhimento da graça bom pessoal o que que é o meu objetivo com esse vídeo aqui que pra mim tem um conteúdo extremamente interessante é começar a mostrar pra vocês que toda a retórica adventista de que o catolicismo romano Roma papal é a besta é o chifre pequeno é a prostituta é a Babilônia vai precisar confrontar muitas questões pra poder ser de fato afirmado e se não conseguir responder adequadamente a algumas questões deverá ser rejeitado beleza existem muitas implicações de tudo que nós estamos dizendo aqui em função da compreensão adventista eu tenho certeza que muitos adventistas não esperavam ver uma doutrina católica tão próxima da doutrina adventista uma doutrina católica tão ortodoxa e sábia inclusive além de algumas visões protestantes evangélicas por aí como esses pré-tribulacionistas que creem arrebatamento secreto e coisas do tipo e você percebe que o catecismo da igreja católica demonstra um amplo profundo e correto conhecimento de grandes questões em torno da segunda vinda de Cristo do julgamento dos vivos e dos mortos e 90% do que aqui está dito é absolutamente ortodoxo bíblico e correto e como é que uma igreja assim pode ser chamada da besta da prostituta da Babilônia do chifre pequeno a gente vai ter que trabalhar isso muito bem trabalhado se quisermos de fato manter a nossa interpretação historicista de Daniel e Apocalipse mas a nossa jornada de estudo da doutrina católica está só começando tem muito mais coisas que nós temos a dizer ainda